Retomaremos ciências agora para finalizar o trabalho dessa unidade, fazendo uma revisão rápida a respeito do que já foi estudado até aqui. Então, nessa unidade 1 do módulo 1 de ciências do oitavo ano, nós estudamos sobre nutrição e sistemas digestório, respiratório e urinário. Então, para a gente lembrar, o nosso corpo humano, ou o corpo humano, ele possui alguns níveis de organização, do nível microscópico para o nível macroscópico, ou seja, das unidades menores que são vistas no microscópio até as unidades que podem ser vistas a olho nu. Então, a gente viu que as células é a menor porção ou menor nível, nível celular, depois a gente viu que um conjunto de células formam os tecidos, um conjunto de tecidos formam os órgãos, um conjunto de órgãos formam os sistemas e um conjunto de sistemas formam o organismo. Então, esses sistemas corporais, eles atuam de maneira integrada, percebendo e interagindo com o meio e obtendo recursos e eliminando todos os tipos de substâncias que a gente chama de excretas, que não servem para o corpo humano. Então, o primeiro sistema que nós estudamos foi o sistema digestório. Então, o sistema digestório é o sistema responsável pela digestão. Então, esse sistema é formado por vários órgãos, como faringe, pâncreas, fígado, vesícula biliar, intestino grosso, glândulas salivares, boca, esôfago, estômago, intestino delgado, além do reto e do ânus, que auxiliam em todo o processo de digestão dos alimentos para obtenção de energia para o corpo humano. O segundo sistema que nós estudamos foi o sistema respiratório. Então, a gente viu que agora, com o surgimento dessa pandemia, dessa doença, o sistema respiratório é um dos sistemas mais atingidos. Então, e é esse sistema respiratório que é tão importante para a manutenção de todas as funções do corpo. Quando ele é invadido, quando ele é afetado, ele pode, dependendo do sistema imunológico da reação do organismo, desencadear a falência de muitos órgãos do corpo. Então, quais são os órgãos que formam esse sistema respiratório? As cavidades nasais, laringe, traqueia, faringe, bronquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e diafragma. E aqui tem uma visão ampliada de como os capilares sanguíneos e como os bronquíolos e os alvéolos pulmonares, eles trabalham, tá? Então, fazendo essa troca gasosa. Então, a gente trabalhou também já o sistema respiratório. E pra finalizar, a gente trabalhou no tema 5, o sistema urinário. Então, o sistema urinário que é formado pelos rins e pelas vias urinárias e eles são responsáveis, tá? Por uma parte muito importante no organismo. Então, o sistema urinário é responsável pela excreção, pela eliminação de substâncias tóxicas para o organismo. Então, através da urina, né? Então, aqui a gente tem a veia renal, o rim direito, rim esquerdo, artéria renal. Lembrando que a veia, que a artéria leva o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, e a veia leva o sangue rico em gás carbônico. Então, aqui eu tenho uréter, são dois uréteres. A bexiga urinária, onde fica armazenada a urina. O músculo esfínter, que é o músculo responsável por segurar a urina dentro da bexiga, não ter perda de urina. E a uretra, por onde a urina é eliminada. Então, a gente trabalhou todos esses sistemas. E a primeira atividade proposta vai ser lembrar os órgãos que compõem esse sistema. Então, essa atividade de revisão, vai ser uma atividade de revisão e de pesquisa, que vocês vão colocar aqui o nome de todos os órgãos que estão aqui marcados, tá? Com setinhas, do sistema digestório, do sistema respiratório e do sistema urinário. Então, essa é a primeira atividade proposta. Antes de darmos continuidade, é mais um sistema que será o sistema circulatório.